Olá, bem-vindo a mais um How To. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre a geração dos quadros 14 e 15 da rotina fiscal DMA Bahia, que são referentes à apuração de CMS, lançamento de outros débitos, créditos e também lançamentos de entrada e saída. Então vamos lá. Acesse Back Office, Gestão Fiscal, Obrigações Principais. Primeiro, falaremos do quadro 14. Para isso, acesse Lançamentos de Outros Débitos Créditos. Aqui possuímos um lançamento do tipo débito com subtipo não se aplica. Este lançamento é passivo da geração do campo valor Outros Débitos do quadro 14, conforme consistências descritas no manual da rotina, também disponível em nossa documentação. Já neste outro exemplo, temos um lançamento do tipo deduções com subtipo não se aplica. Este lançamento é passivo da geração do campo valor deduções, conforme consistências descritas no manual do quadro 15. Agora vamos em Obrigações Acessórias, Gerador de Saídas, vamos selecionar o layout mais recente da rotina, vamos avançar, preencher os dados e executar. O processo é executado com sucesso, vamos abrir o nosso arquivo. Como podemos ver, quadros 14 e 15 gerados com sucesso. Muito obrigado e até a próxima!